Seja um silenador, faz-se um calor inscrito, eu vou pro ventilador, você vai gostar do dia, dia até tirar, o caral da Bahia, todo dia é a ruta, em casa e sim, não vai dar, 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 não vai dar. Seja um silenador, faz-se um calor inscrito, eu vou pro ventilador, você vai gostar do dia, dia até tirar, não vai dar, 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 não vai Mas se o calor esquentar, eu compro um dinamô Você vai gostar, é ver tudo o que eu criar é geral O cara da Bahia, onde a gente é caramba Em casa de estima, quando a gente tá com tanta beleza Você vai amar a Bahia, como se fosse Natal Eu vou dançar com você, como você sempre quis O caminho que eu te importo, é fazer você querer Eu vou dançar com você, como você sempre quis Eu vou dançar com você, como você sempre quis Eu vou dançar com você, como você sempre quis Uma vez que eu penso nessa vida, Eu vou levando, eu vou levando A saudade no fim de semana Eu vou te amando Eu vou te amando agora Vou aqui, vou pra ver A nossa mãe E aí Ai, 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 ai Ela não vem Ai, 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 ai Se sinta, não dá pra ver Essa solidão que vem com a vida Se sinta, não dá pra ver Seu coração, que é bom saber Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Toda vez que eu penso nessa vida Eu vou levando Eu vou levando Na saudade no fim de semana Eu vou te amando Eu vou te amando Amor E aí Vou lá de novo Pra ver A razão que vem Oh, oh Ai, 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 ai Ela não vem Oh, oh Ai, 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 ai Crescamento Se sinta, não dá pra ver Se siga, não dá pra ver Essa solidão que vem com a vida Se siga, não dá pra ver Se siga, não dá pra ver Leva no seu coração É bom saber Eu amo você Eu amo você Eu amo você